E para encerrar o programa, a gente preparou um clipe com imagens das edições passadas da Maratona do Rio. A prova, que todos os anos atrai muitos natalenses, será realizada amanhã às 7 horas da manhã. Vamos cobrir tudo e no próximo sábado você acompanha aqui no programa Como Foi a Maratona do Rio. Confira agora um pouco das imagens. Você que não viajou para o Rio, nunca participou dessa prova, eu tenho certeza que você vai se empolgar com essas imagens. Eu acho uma das provas mais belas do mundo. Então, é associada, é uma topografia, é um terreno que permite você fazer um tempo legal, não tem tanto esforço. É muito legal. É muito bom correr no Rio, o clima é fantástico, o visual, assim, perfeito. É puxado, mas é gratificante demais a gente conseguir o objetivo da gente. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e todo mundo empolgado para a corrida aí. A temperatura ajuda, a paisagem, essa cidade maravilhosa, o clima dos corredores. Esses dois dias antes no Rio, assim, todo mundo, as pessoas aqui já andam com roupa de ginástica, né? Então, assim, você já vai entrando no clima, é muito legal. A expectativa foi muito boa, alguns já completaram a minha maratona, agora estamos aguardando, ansiosamente, aguardando o pessoal da maratona chegar. Fizeram preparação boa. Consegui pelo cenário, pela força do povo carioca, é lindo aqui, valeu a pena. Muita alegria, muita diversão, muita garra para terminar mais uma prova. E é isso, vamos viver bem, vamos correr!